Os casos de cachumba em Minas estão em alta neste ano. De janeiro a junho, quase 1.900 pessoas foram infectadas pela doença. Um aumento de 80% em relação ao mesmo período de 2016. A explicação para essa situação está ligada à vacinação. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, jovens e adultos que estão sendo infectados não se imunizaram ou tomaram apenas uma dose. Lembrando que a imunização está disponível no Sistema Único de Saúde. A cachumba é caracterizada pelo aumento das glândulas salivares, o que provoca inchaço no rosto. Nos casos graves, ela pode evoluir para meningite. O contágio ocorre pela saliva e por gotículas. O período de transmissão é de nove dias depois dos primeiros sintomas. Por isso, é recomendado que os pacientes fiquem isolados. Deve-se evitar ainda o compartilhamento de objetos como copos e talheres, além de sempre lavar as mãos.